O que o senhor acha, doutor Boaventura? Bom dia, obrigado por atender aqui ao nosso chamado. O que o senhor acha dessa flexibilização? Realmente, ela é segura agora? Sim, agora nós estamos vivendo um momento epidemiológico já bem favorável. Nós já estamos praticamente com os serviços hospitalares sem pacientes de Covid, dado a redução bem significativa da transmissão do vírus. Agora, por outro lado, nós temos que alertar pessoas que têm uma imunodeficiência, pessoas que tenham feito transplante, pessoas que estejam em quimioterapia, ainda precisa estar se preservando, usando máscara para proteção pessoal. Então, essas pessoas, eu considero que elas devem ser orientadas a se manter de máscara. Outra situação também, em locais abertos, que a pessoa deve continuar em uso de máscara, são as pessoas que estejam com quadro respiratório. Então, essas pessoas devem se manter. O restante da população realmente caminhando para esse momento bem satisfatório e podermos realmente, em ambientes abertos, já ficar sem a máscara. Acho que chegou o momento, sim. Doutor, essa aí, na verdade, o senhor citou uma outra situação, que, na verdade, tem que ser de regra agora para o resto da vida. Teve um sintoma de gripe, de resfriado, ah, não estou me sentindo bem, talvez até mesmo um vômito, uma diarreia que pode ser uma... A gente não sabe exatamente o quê. Aquela coisa que a gente via dos japoneses e achava que era exagero, agora a gente tem que aplicar isso. Eu vou pôr a máscara para proteger o próximo. Sem dúvida, Manoel. Eu acho que esse hábito nós devemos incorporar ao nosso dia a dia. Pessoas com quadro respiratório não devem sair de casa sem estar usando máscara exatamente para evitar que transmita algum tipo de vírus. E, normalmente, esses quadros de resfriado, influenza, nós vamos começar em abril, maio, entramos numa fase onde nós vamos ver o maior volume de pessoas com a gripe, com influenza, H3N2, que tem desenvolvido quadros graves, inclusive. Então, essas pessoas, se estiver com quadro respiratório, devem sair de casa com máscara, sim. Os demais, creio que nós estamos vivendo um momento que permite o abandono da máscara em ambientes abertos. Doutor, e aí a gente tem que pedir um pouco de cuidado para as pessoas, porque o que pode acontecer, né? O fato da gente, por exemplo, poder estar sem máscara no ambiente aberto, às vezes a gente vai relaxando os outros cuidados. Aí eu pego nisso, pego naquilo, comprimento um, comprimento outro, de repente vou pegar minha máscara ali no bolso e vou pôr no rosto. Aí eu vou infectar a máscara, né? Então, tem que ter esse cuidado ainda, né? Sem dúvida. O uso da higienização, esse hábito de higienizar a mão com o hábito 70%, na medida do possível, deve ser mantido em ambientes que você não é o controlador dele. Se você não estiver dentro de casa e estiver manuseando essas coisas, no seu dia a dia, ao chegar em casa, principalmente, ao pegarem alimentos, você deve ter, antes disso, feito a higienização da sua mão. Doutor, em relação às crianças, porque muito tem se discutido, o pessoal tem levantado campanha nas redes sociais, para que as crianças tirem a máscara na escola, né? Porque isso atrapalha o aprendizado. O senhor acha que um próximo passo pode ser isso? As crianças voltarem a ficar sem máscara, já que é um grupo de menos risco, né? Menor risco, e que, de fato, a gente vê que compromete um pouco até o aprendizado delas? Bem, eu acredito que aí deve casar, no bom sentido da palavra, a vacinação das crianças com o abandono da máscara, né? Nós devemos melhorar o padrão de vacinação das crianças, porque essas crianças, infelizmente, podem transmitir para pessoas idosas, pessoas com algum padrão de imunidade refaixada. Então, devemos ter esse cuidado de, primeiro, atingir níveis de vacinação mais seguros nas crianças, para que possamos, definitivamente, abandonar a máscara em ambientes escolares. Só para a gente finalizar, doutor Boaventura, o senhor, como infectologista, né? Falou bastante que está seguro de tirar a máscara em local aberto, porque os casos diminuíram expressivamente, graças a Deus. E os casos que existem são casos que não são mais graves, né? Então, assim, tudo indica que essa variante que está circulando, ela realmente é uma variante mais leve, é claro que existem as exceções, né? E o que se vê no ambiente hospitalar, entre os médicos no geral, é um pouquinho de respiro, de alívio, doutor? Sem dúvida, um grande alívio que nós já estamos assistindo, né? Nós estamos convivendo. Praticamente, os serviços hospitalares já esvaziaram, do ponto de vista de Covid. Raros pacientes ainda estão internados, até porque tem outras comorbidades, né? E estão necessitando de cuidados médicos. Mas, de um modo geral, nós não estamos tendo mais internações por conta de Covid nesse momento. Essa é uma segurança que nós já estamos tendo e é por isso que nós já consideramos esse momento permitido para que a gente possa, em ambientes abertos, deixar de uso da máscara. Em hospital, o uso da máscara deve obedecer os critérios de cada situação. Ok. Doutor, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Bom trabalho aí para o senhor. Boa semana. É o que o doutor Boa Ventura disse, né? Como infectologista, experiente, renomado, a gente pode ficar sem a máscara em ambiente aberto, mas é claro que tem que haver aquele cuidado ao manusear a máscara. E se estiver cheio de gente, para a sua própria segurança, coloque a máscara, né? Vai se arriscar para quê? Obrigada. Obrigada. Obrigada.